E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje a gente veio testar várias novidades do mercado que vocês pediram demais e aqui estou eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou com a pele hidratada e nós vamos... Com a obra, a obra. Finge que você não tá ouvindo, hein? Gente, comenta aqui embaixo se do lado da sua casa tá tendo a obra. Essa obra, tá? Desde que eu me mudei pra se apartar, então, uns dois anos. Eu não sei o que mais... Tanto eles quebram, eu não sei. Eu já não sei nem se é a mesma obra, que eu já tô atordoada. Vou passar a base e a Luronic, que a gente não tem resenha, mas eu adoro essa base, gente. Uso muito a minha cor, é a 25. E aí eu quero testar a esponja da Ruby Rose, gente. Essa é a esponja úmida, gente. Pasmem. Olha ela seca. Eu acho que ela é mais que o dobro do tamanho. Ela é uma gotinha e aqui é plana. Eu gosto, os dois formatos que eu mais gosto, ou inteira gotinha ou só com isso aqui plano. Que é, no caso, eu apoio minha mão aqui. Eu nunca uso isso aqui pra aplicar nada, tá? Eu gosto de apoiar minha mão aqui quando é plano. Gente, o vídeo vai ficar cheio de corte, porque a bateção tá feia e fica mais alto que minha voz. Mas, ó, ela fica muito grande. Gente, ela é muito grande. É a Fuse Ruby Rose, com essa cor linda, que tem a cor Fuse. Combina tudo. Eu acho que dá pra vocês verem o tanto que ela é porosa. Que é justamente o que faz a esponja ser macia. Que já é uma dica. Quando você vai comprar, se você ver que a esponja não tem esses furinhos, Provavelmente, ela é mais dura. E essa aqui não, gente. Essa esponja, gente. Ela é absurdamente macia, como eu falei pra vocês. Aqui é redondinho. Aqui é reto. Muita gente usa isso aqui pra aplicar pó, né? Eu, particularmente, só uso esponja. Esponja úmida. Enfio embaixo da água. Como que eu uso esponja, gente? Eu pego ela, obviamente, seca. Enfio embaixo da torneira. Aperto assim, ó. Entre as minhas mãos. Até a esponja crescer o máximo. Eu vi que ela ficou bem macia. Tiro o excesso da água. Pego a toalha e aperto em cima dela. Eu gosto de usar a esponja, gente. Úmida, tá? Não ensopada pingando água, não. E, gente, ela cresce muito. E ela fica muito, muito macia. Eu vou usar demais essa esponja. Aliás, eles me mandaram várias. Vou desapegar algumas com vocês. Gente, ela é muito, muito gostosa. A cor é linda. E, como eu falei pra vocês, eu gosto desse formato. Aliás, deixa eu ver o preço dela aqui. A Ruby Rose, pra quem não sabe, gente. Muitas vezes vocês perguntam. Onde compra a Ruby Rose? O próprio site da Ruby Rose vem de Ruby Rose. Vamos lá aplicar a base, gente. Pra ver se a esponja espalha bem. Porque ela, aparentemente, assim, é muito fofa. Mas vamos aplicar. Vamos ver. Gente, muito, muito macia. Esponja é um negócio que, se ela for ruim, é melhor você aplicar a base com a mão. Que, aliás, eu tinha muito esse costume, né? De aplicar a base com a mão. Porque tem esponja que você bate e ela é tão dura que ela vai arrancando a base. Olha só. Gente, ficou muito bonito. Amei a esponja. Eu sou muito chata com esponja. Tanto que a gente testou pouquíssimas aqui no canal. Porque quando chega aqui em casa, eu vejo, já não gosto. Molho, fica dura. E aí eu nem uso mais. Testamos pouquíssimas? Não, mostrei pouquíssimas. Vocês sempre me veem usando as mesmas marcas de esponja. Gente, maravilhosa. E vocês sabem que esponja é meu jeito favorito de aplicar a base. Acho que o acabamento fica mais natural. É mais rápido de espalhar. Muito mais rápido que pincel. O pincel, normalmente, tem que ficar pulindo ali pra tirar o risco. E mesmo quando eu aplico com o pincel, eu gosto de vir dar acabamento com a esponja. Porque eu acho que fica muito, muito mais bonito. Gente, que delícia essa esponja. E é o que eu falei pra vocês. Essa questão dela ter esse formato aqui, eu consigo aplicar uma força aqui, tá vendo? Ela tem uma... Gente, me fugiu a palavra. Enfim, anatomia. Acho ela anatômica. Tem a pontinha gordinha que eu gosto aqui. E ao mesmo tempo eu consigo segurar, ó, essa parte reta e aplicar da forma que eu gosto. Gente, adorei o acabamento. Não é aquela esponja dura. E nem é aquela que também deixa uns furos no rosto, sabe? Quando você aplica, ó. Olha o tanto que a base ficou bonita. Essa base é linda mesmo também. Ajuda muito. Mas a esponja, gente, maravilhosa. Usa muito. Ainda bem que me mandaram várias. Eu falei, né? Vou compartilhar alguma com vocês. Deixa sempre seu comentário aí. Que volta e meia eu tô escolhendo vocês aí e mandando recebidos. E você que não comenta, ó, nem sabe. Amei, 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 amei. Agora eu vou usar ela pra aplicar também o corretivo. Vou usar o corretivo Born This Way na cor Natural Beige. Esse aqui é da Too Faced. Tenho tentado usar bastante ele, que ele tá há bastante tempo aberto ali. E esse ano de pandemia, como a gente não saiu de casa, os produtos vão acabar vencendo e eles não foram nem usados. Eu gosto muito desse corretivo. Gente, que loucura essa esponja. Muito, muito macia. Esfuma super bem. E como eu falei pra vocês, ó. Olha a diferença do tamanho. Deixa eu virar de frente. Dela seca pra ela molhada, gente. Que absurdo. Gente, amei, amei. Aliás, eu vi alguns de vocês perguntando da minha sobrancelha. Gente, vocês não vão acreditar. Mas eu já fiz cinco sessões de despigmentação numa sobrancelha. Que era pra ser temporária, tá? Essa micro que eu fiz não era pra ser tatuagem permanente, não. Já fiz cinco micros e... Cinco micros. Cinco sessões. E a sobrancelha ainda não saiu. A sobrancelha que eu fiz, gente, uns três anos atrás. Mais de três anos, na verdade. Já era pra ter saído. Porque a ideia da micro, quando a pessoa faz na camada certa, é que o tempo vai passando e ela vai desaparecendo. Essa micro eu comecei a despigmentar porque ela não tava saindo de jeito nenhum. E a pigmentação tava abrindo, tava ficando mais escura. Tava pesando muito o meu rosto. E aí é só você botar uns vídeos atrás. Quando eu ainda tava com a micro toda feita, vocês vão ver como tava ficando fechada a minha expressão. Porque ela tava abrindo a tinta, ficando mais marcada. E aí resolvi despigmentar, gente. Já foram cinco sessões. Que preju, né? Porque é cara essas sessões de despigmentação. E... Nossa, levei uma picada aqui no pescoço. Voltando. É muito cara e eu já fiz cinco, gente. Cinco. E a sobrancelha permanece aqui rosa. Provavelmente terei que fazer outra. Gente, que loucura! Essa base, ela já é linda. Com essa esponja, ela ficou muito linda. Ficou com um acabamento muito mais vissoso, né? Amei! Amei, 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 amei. Agora, vamos de blush. É um blush de uma marca. Que é a Care Natural Beauty. Essa marca eu já testei. Eu acho que só um... Não sei se foi um batom, um balme deles. Alguma coisa. E aí eu ganhei esse blush em creme. Vocês podem ver que eu já meti o dedo ali. E ele é Sparkling Peach, essa cor. E, gente, é meu visto agora produtos em creme. Eu quero ver que cor que ele fica na bochecha. Porque eu olhei só no dedo, assim. Não tem cheiro de nada. É uma marca com ingredientes mais naturais. Na verdade, ingredientes naturais, eu acho. Vegana, cruelty free, sem preservativos artificiais, sem parabeno. Produto orgânico. Que faz parte do Eu Reciclo. Achei muito bacana essa marca. E vamos ver se o produto fica bonito. Gente, olha que natural. Que lindo. Esse pincel que é o meu favorito pra aplicar produtos em creme, gente. Vocês sempre perguntam. Ele é da Morphic ou a Benefit? Eu não sei nem se ele existe mais. Porque foi tipo uma collab entre as duas marcas. O zoom não vem. Nossa senhora. Aí, ó. Ele é o R10. Olha que lindo que ficou. Olha que absurdo de lindo. Gente, ficou com aquela cara de viçoso que eu falo pra vocês. Não arranca a base. Ó. Super fácil de espalhar. Não arrancou a base. E ficou brilhoso. Nossa, amei demais. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Gente, eu vou usar muito esse produto. Eu vou usar absurdamente. Vou aplicar mais porque aqui eu apliquei mais. Que loucura de lindo. E eu gosto... E ultimamente eu gosto de levar o blush até aqui. Assim, ó. Eu rio, aplico aqui em cima. E leva até lá longe. Amei. Olha que combo. Gente do céu. Deixa eu passar na mão aqui. Ó. Ele é um pêssego. Dá pra ver? Ele fica muito viçoso. Muito viçoso. Olha como ele brilha. Nem sei se vocês estão conseguindo ver. Mas eu acho que na bochecha tá dando pra ver. Gente do céu. A cor é a Sparkling Peach. Amei, 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 amei. Já quero testar outras coisas dessa marca. Vocês sabem que eu tô sendo a pessoa louca das coisas cremosas. Líquida. Agora, vamos de iluminador. Vou dizer pra vocês que se fosse uma make do dia a dia. Vocês que sabem que eu sou louca pro iluminador. Eu nem passaria o iluminador. Porque eu tô amando esse efeito glow aqui natural. Olha como ele fundiu bem com a pele, ó. Nossa, gente. Eu amei demais esse blush. Coisa linda de se viver. Mas hoje nós passaríamos. Gente, eu tô sendo toda picada. Deve ter um pene longo muito louco aqui no quarto, ó. Clasmer. Que me enviou vários lançamentos. E esse aqui é o iluminador Golden Hour. Nossa, que embalagem chique, gente. Olha. Fosca. Eu estou viciada, aliás, no BB Cream da Clasmer. Falei com vocês que eu tô usando muito. Que, na verdade, é Wear and Go o nome dele. Não é BB Cream. Olha a cor. Vem o pincel. Menina de qualidade esse pincel, ó. Não é pincel vagabundo, não. Porque eu ódio que eu tenho quando a marca manda o pincel. E vem pincel vagabundo. Porque essa... Nossa, o espelhão. Nem tinha visto. Gente, que chique esse produto. Vamos lá. Nossa, combina demais com... Com esse blush. Gente, só um tiquinho. Acho que já é o suficiente. Olha a diferença. Já tava com o glow bonito. Olha como ficou lindo. Vou passar aqui assim, ó. Ele é dourado. Então, se você for branquinha, olha o tom dele, ó. Não dá certo pra você, não. Porque ele vai te dar aquele corado. Ele vai ficar legal só na área do blush. Mas olha que lindo. Gente, amei. O pincel é maravilhoso. Deixa eu passar no nariz, né? Fundiu super bem com a pele. Eu tô assim, abismada com os produtos da Closme. Eu acho... Que vocês sabem que eu sou desmemoriada. Que eu nunca tinha testado nada. E agora, no meio da frase, eu lembrei que eu testei uma paleta de iluminador. Uns iluminadores bem diferentes, assim, holográficos. Não foi, gente? Acho que era da Closme. Vocês que tem memória melhor que a minha, comente aí. Gente, que lindo esse iluminador. E que maravilhoso esse pincel. Amei. Deixa eu passar na mão pra vocês verem bem o tom. Se você for branquinho, ele vai funcionar pra você só na área do blush mesmo. Porque ele realmente tem o dourado. Ele adiciona uma cor. Mas ele é muito, muito bonito. Olha como ele é espelhado. Gente, maravilhoso. E é isso mesmo. Essa é a cor dele. Golden Hour. Golden Hour. Olha a fabricada as coisas da Closme. China? Eu não sei porquê, mas na minha cabeça eu tinha alguma coisa com Coreia. Eles também tem o símbolo, gente, do cruelty free, tá? É... Nossa, engasguei. Vegano. E é dermatologicamente testado. Amei. Amei, 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 amei. Vou passar esse pincel aqui só pra dar uma fundida boa aqui. Esse pincel tá limpo, tá? Agora... Eu acho que eu nem vou preencher minha sobrancelha. Vou dar só uma penteada pra cima. Esse é o Brow Finish. A gente já testou aqui no canal. Então, se você quiser mais informações, é esse vídeo que tá aí no card. Que eu tô postando um monte de vídeo de make. E eu tô vendo que você fica escolhendo aí qual que você vai assistir, viu? Não seja sacana não. E veja todos. Aproveita e dá o seu like, gente. Que ajuda muito, muito, muito o YouTube entregar meu vídeo. Mas, pra você também. E pra outras pessoas. Então, ajuda muito o canal a crescer. E obriga, novamente, aquele negócio, né? Obriga um parente seu a se inscrever também. Por que que ele tá fazendo esse abuso e não é inscrito aqui? Você fala, por favor, se inscreva aqui. Não custa nada. É, eu tinha que ter dado uma preenchida, né? Ficou meio estranho seu sobrancelho aí. Mas você finge que não viu? Pra gente testar outras coisas. Eu vou passar logo um batom. Que eu tô com uma boca muito estranha. Eu tô com dois batons da Ruby aqui. Qual vocês acham, gente? Acho que eu vou passar esse escurão. Vocês sabem que eu sou louca por batom escuro. Esse aqui é o 300 de um lado. Tô com pressa, gente. Que o cara da obra vai voltar, ó. De um lado é embala. E ele tá escrito o quê desse lado? Mate. Os dois são mates. Vou passar aqui na mão. Nossa, é a minha cor de batom. Gente, eu amo essa cor de batom. Amo, amo, amo. Eu tenho essa síndrome de vampira, vocês sabem. E do outro lado é... Nossa, gente. Vou usar muito esse batom, ó. Eu gosto um pouquinho mais desse tom. Tá vendo? Que tem mais vermelho. Mas vou passar o líquido. Minha boca meio ressecada. Esse frio aqui em São Paulo tá de lascar. Gente, que batom lindo. Comenta aí. Aquela fala comenta aí no que eu termino a frase. É porque tem que ter concentração pra passar batom escuro. Comenta aí se você também gosta desses batom de vampiro, gente. Super fácil de espalhar, tá? Super, 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 super. E o aplicador é bem fininho. Então ajuda muito a fazer esse contorno. De batom pra mim... Eu tenho um negócio com esses batom muito escuros. Eu gosto muito de batom muito escuro. Não tenho usado muito, que vocês sabem, né? A gente não sai de casa. Mas olha que linda. Se inscreve no canal, que eu já sou satã. Não custa nada hoje. Querendo os vídeos todos e não se inscreve, que sacanagem. Gente, muito lindo esse batom. Perfeição, gente. Olha que lindo. Gente, eu não tenho nada pra dizer desse batom. É assim, realmente assim... Minha cara, gente. Eu amo esse batom, essa cor. Que loucura. Vamos lá. Cor 300. Você decora isso aí. Essa preciosidade, gente. Que batom lindo. Com um delineado assim, ó. Cilhão. Maravilhoso. Vamos agora à paleta de sombra. Essa aqui é da Too Faced. E é a Shake Your Palm... Palm Palms. Shake Your Palm Palms. Linda. Como tudo que a Too Faced faz. A buzinada. Gente, as coisas da Too Faced são a coisa mais linda. Vamos ver se tem cheiro? Tem, obviamente. E essa aqui tem o cheiro de pêssego. Tudo da Too Faced é maravilhoso, né? É uma lata aqui. Aqui tem um espelho muito do bom. E são seis cores. E duas são maiores. Quantas são mates? Só três. Só essa, essa e essa. E todas as outras são cintilantes. Vamos ver primeiro as mates. Ó. São dois tons de marrom. Muito pigmentadas. Eu gosto muito da sombra da Too Faced. Aliás, a Too Faced eu acho que eu nunca reprovei um produto deles, né? Aí você vem e fala assim, reprovou sim, Marinha. Falta a memória, né, gente? Não sei se já tá acostumado. Mas eu tenho muitos produtos favoritos deles. Nossa, que flores lindas, ó. É uma paleta diferente do que eu tenho aqui. Tenho mais nem mão pra tá passando as sombras. Ó a loucura. Ó. No meio do batom borrado. É isso. É só pra gente dar uma testada básica aqui. São tons, assim, que eu, na minha paleta pessoal aí, ó, não uso muito. Como eu já falei pra vocês, na verdade tem vários que eu uso aqui, mas eu gosto de tons mais quentes. Vamos fazer um make aqui. Vou pegar esse que é super neutro, que é um tom que eu amo pra fazer côncavo. Olha a pigmentação. Eu tenho uma paleta que eu uso deles muito, que é aquela... Também com tons de... vários tons de pêssego e cheiro de pêssego. Olha que lindo que fica só essa sombra. Inclusive com esse batom. Gente, super pigmentada. Vou pegar um pincel maior. Super fácil de espalhar e super pigment... Epa! Nada vai aclarar sobre essa sombra. Maravilhosa. Olha a pigmentação dos olhos e olha a cor que ela é. Que eu passei esse batom. Não vou poder ser muito ousada. Ou vou, né? Vou pegar esse rosa aqui. Nossa, que rosa rosa. Achei que ele era mais clarinho. Gente, pigmentação deles é absurda. Absurda. E é uma paleta super compacta. Se for os tons que você gosta... Quando você for comprar uma paleta... Não compra a paleta por um motivo que eu sempre comprei minhas paletas. Por exemplo... Eu sou uma pessoa que compra as coisas pela embalagem. Que já é um erro muito grande. Segundo, eu gosto muito dessa cor. Eu ia lá e falava... Eu preciso dessa cor. Eu vou comprar essa paleta. E aí você só usa essa cor. Aí tu tá sendo burro. Como eu fui burra. E eu tenho certeza que vários de vocês comentam aí embaixo. Tu já fez isso. Comprou as coisas pela embalagem. Ou por uma coisa ou duas que tá numa paleta dessa. Então quando você for comprar uma paleta, analisa. Essa é uma paleta que você vai usar muito a maioria das cores? Sim. Pode ser que você fale assim. Eu uso todas. Menos essa. E compensa. Então vê se você vai usar a maioria das cores. Pra paleta compensar. Gente, que rosa lindo. Aliás, essa cor tá bem da cor do meu batom. Eu vou pegar essa cor só na ousadia. Na vida real eu não faria isso não. Eu deixaria o olho mais neutro assim. Quando eu tô com os batons muito escuros. Eu gosto de chamar atenção pro batom. E aí eu não viria com a cor muito escura nos olhos. Mas aqui eu vou passar pra gente testar. Essa aqui, ó. Escura. Dá só uma... Nossa, gente. Ela é bem da cor mesmo do batom. Bem, 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 bem. Vou dar só essa... Nossa, ela é muito pigmentada, viu? Eu tô tentando manter ela aqui fora. Eu tô vendo ela já espalhando, ó. Loucura as sombras, viu? Inclusive, ela é quase preta. Quase, quase preta. É um berinjela. Cor difícil. É um marrom. É um marrom bem, 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 bem escuro. Quase preto. Quesito pigmentação. Loucura. Aí é o que eu falei pra vocês. Analise se você vai usar várias cores pra ver se a paleta compensa pra vocês. Mas em quesito qualidade. Absurdo. Vou pegar essa mais clarinha aqui com a mão mesmo. Vou aplicar aqui. Olha a pigmentação. Gosto sempre de dar essa iluminada aqui no canto lacrimal. Ó, gente. De quesito pigmentação. Achei absurda essa paleta, como todas as outras de sombra que a gente já testou deles. Lindíssima. Chorosíssima. Meio que pronta pra finalizar. Passei só a Daryl Magneti. Que a gente já resenhou aqui no canal. E é isso. E o batom, ó, gente. Fica bem mate. E eu tenho bastante dobrinha, ó. Ele não acumulou. Sensacional. Enfim, hoje demos muita sorte. Eu estou aqui toda picada. Conseguimos terminar o tutorial, ó. Antes da obra voltar. E já, já. Eu estou de volta. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.